Fala galera, tô aqui no Google pra vocês. Hoje é 2 de abril de 2024 pra vocês. Lá pra, eu... Lá pra os... 9 dias eu tô aqui fazendo essa aqui. 12 anos de idade. Nome João Henrique. Meu nome é João Henrique pra vocês. Deixa os comentários, deixa o like. Tô aqui no Google fica mais melhor. Pra vocês em mais.